O que está acontecendo aqui? Estou pegando braços Desculpa Eu estou desculpa Ah! Nesse vídeo pediram para o Regis sem ver O moço pegou um frango, está cortando na metade Passou o aceite Ok, aí eu abri o frango Acho que vai botar algum tempero Tá, não podemos assistir Tchau, criança Tchau, tchau Tchau